Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui no Alô NSS. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionada aos direitos dos aposentados, dos pensionistas, do BPC Loas, dos beneficiários da Previdência Social. E hoje eu trago notícia boa para ser comemorada, inclusive aqui, gente, foi atualizada agora nesse mês de junho a suspensão de 180 dias do consignado. Finalmente começou a aprovação, o aprovado no Senado Federal e eu vou trazer quem é que vai ser impactado por essa suspensão aprovada agora nesse mês de junho pelo Senado Federal, tá bom? Eu vou trazer tudo em detalhes, eu vou explicar. Não é todo o Brasil, tá? Não é todas as pessoas, mas um grande grupo de beneficiários, de aposentados, pensionistas, BPC, vão se beneficiar com essa aprovação. Então eu vou trazer os detalhes, o andamento, se já tá valendo, se não tá, vou tirar dúvidas. Vou, com certeza, trazer tudo que você precisa saber, porque eu sei que esse assunto é de imenso interesse de vocês. Eu também vou trazer outras duas notícias que eu separei aqui nesse boletim informativo para manter você atualizado. O que eu peço é que você assista o vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe dessas informações que eu separei aqui hoje, tudo bem? Antes de eu começar a primeira notícia, eu queria rapidamente convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. O Alô NSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país. O nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez não conheçam. Informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Então sejam muito bem-vindos aí. Obrigada aí pelo carinho, pela audiência e companhia. O Alô NSS é um dos principais canais de previdência que existe na internet e todos os dias você tem um boletim informativo aqui com a gente. E hoje, dia 12 de junho de 2024, dia dos namorados, dia dos apaixonados. Como que vocês estão aí, hein? É um dia de reflexão, né? O dia dos namorados, ele não trata só para poder mandar uma mensagem bonita para as pessoas. Ele trata de um dia de celebrar o amor, com certeza, e também de trazer reflexão importante sobre a vida 2, sobre relacionamento, sobre prioridades, sobre fidelidade e muito mais. Então é um dia de você refletir bastante e eu espero que vocês reflitam muito. E quem sabe, né? Seja uma reflexão que traga aí sobre as portas de um novo amor para aqueles que não têm mais o seu grande amor da vida junto, né? Ou então você renova laços, né? Ou pedir aquela pessoa em casamento, em namoro. Quem sabe, né? Fazer aquele convite para um jantar, uma flor. Então é um dia de reflexão e que gera aí oportunidades para vocês aí trabalhar esse lado do relacionamento na vida amorosa de vocês. E eu espero que vocês desfrutem bastante dessa reflexão e tenham atitudes em relação a isso. Gente, vamos lá falar as notícias? Eu queria aproveitar também para reforçar que quem precisar do empréstimo consignado pode contar com a gente. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online seguro de graça. Então quem quiser a nossa ajuda é só chamar, tá? Lembrando que esse serviço que a gente traz aqui para vocês de intermediação bancária ele é um serviço de assessoria, tá, gente? A gente dá toda a assessoria gratuita para você nessa liberação do novo crédito que você está contratando com a ajuda do nosso canal. A gente consegue assistir essa contratação junto ao banco, acompanhar a sua proposta, para que você não seja enganado, não cai em golpe, não tenha venda casada, não tenha taxa sendo cobrada acima do permitido em lei. Então o que a gente puder fazer para ajudar vocês, a gente ajuda e a gente faz aí da forma que a gente consegue, né, dentro dessa assessoria gratuita. Então como eu falei, é de graça, não se preocupa de repassar valor para ninguém. É online e é 100% seguro. Então pode chamar que a gente está aqui para te ajudar. E o link do nosso contato, né, do WhatsApp, está aqui na descrição do vídeo, primeiro comentário. Lembrando que a gente não aceita ligação, é um número 100% WhatsApp, 100% chat, 100% mensagem. Então tem que mandar mensagem para a gente poder te responder, tá bom? Ligação a gente não atende, o sistema nem toca a ligação, né? Parece que está chamando, mas não chama, porque é um sistema de mensagem da equipe. Então a equipe nem vê que está ligando, porque é só mensagem. Ficou claro, gente? Então quem quiser, chama que a gente vai te ajudar e vai te dar esse suporte aí na contratação, tanto do empréstimo, quanto do cartão de crédito. Você é aposentado, é pensionista, BPC, ainda mais os novos entrantes do INSS. Vocês têm acesso a um cartão de crédito, gente, incrível. Ele é um cartão de crédito sem anuidade, bandeira Mastercard. Mastercard tem um programa de fidelidade, Mastercard Surpreenda, que ele traz aí cashback, dinheiro de volta, pontos, que você pode trocar por viagem, por itens de eletrodoméstico, por dinheiro. Então cada real gasto no cartão, ele pode voltar uma parte para você. Então isso pode te ajudar nas contas, no fim do mês, né? Então é um programa bem legal e é de graça, você não paga nada pelo programa. Uma outra questão também, né? Esse cartão consignado, ele vem com limite alto. Então você tem um cartão aí consignado. Por que consignado? Porque ele é vinculado à sua folha de pagamento. Para caso você gaste o cartão e não pague a fatura, você vai ter um desconto de 5% do salário para abater a fatura desse cartão. Mas se você pagou a fatura, não vai descontar nada de você. Ele não tem anuidade, né? Então você não teve que ficar pagando nada mensalmente. Você paga o que você usou, gente. Usou é um cartão de crédito, você tem que pagar. Não pagou, aí óbvio que o banco tem que cobrar. E os juros dele é o mais baixo também. É R$2,46 ao mês, ainda mais com essa redução que o governo fez. Diferente de um cartão de crédito comum, que é mais de 9% ao mês. Então ele é mais do que um terço mais barato. Um terço do que é cobrado o cartão comum. Então, gente, você paga muito mais barato. Ele tem a opção de saque. Você pode sacar até 70% dos limites em dinheiro para te ajudar aí no pagamento de aluguel, das contas, de uma dívida mais cara, com juros mais caros. Então, ele pode ser um aliado aí na sua necessidade. Então, quem quiser, a gente solicita o cartão aqui para você também. O saque, se precisar. O empréstimo, caso você tenha margem. Então, pode chamar que a gente ajuda. Beleza? Então, o recado está dado. Vamos trazer as informações? Eu quero começar com a primeira informação, que é sobre aqui, gente. O projeto de lei 1772, que amplia o pagamento do adicional de 25% nas aposentadorias para quem necessita de ajuda permanente de outra pessoa. Esse adicional de 25%, ele é para todos os aposentados por invalidez. Hoje, no Brasil, existe uma lei que paga a todos os aposentados por invalidez um adicional de 25%, caso esse comprove necessidade de ajuda de terceiros para a atividade básica do dia a dia. Ana, mas o INSS já sabe que eu recebo aposentadoria por invalidez. Mesmo assim, eu tenho que solicitar o adicional? Tem. Você solicitar aposentadoria por invalidez? Não está solicitando um adicional de 25%. Adicional de 25% é uma coisa, aposentadoria por invalidez é outra coisa. São coisas totalmente diferentes, são benefícios diferentes. É pago pela Previdência, é um direito do aposentado por invalidez, mas sim, ele tem que conhecer o benefício para ele solicitar. E o que reprova bastante essa solicitação de adicional é a falta de um laudo médico completo. O seu médico tem que especificar nesse laudo a necessidade. Qual é a necessidade? Qual é o problema que você tem que necessita de cuidados? Que cuidados são esses? Por quê? Então, ele tem que colocar que necessita de ajuda permanente de terceiros e para que fins? Porque o INSS vai fazer uma perícia nova com você para poder avaliar o adicional. Então, gente, o INSS é doido para reprovar. Ele adora reprovar porque ele fala que tudo aumenta o custo dele. O que ele puder reprovar, ele reprova. O que ele puder fazer, você tem que ir para a justiça para demorar anos para ele te pagar, ele vai fazer. Então, você tem que já contornar isso, tentando aí, né? E mesmo assim, não é garantido, mesmo com tudo certo. Muita gente ainda reprova e tem que ir para a justiça, mas é importante saber que é um direito seu. E tem um projeto de lei 10772 que está ampliando no Congresso esse pagamento do adicional para todas as aposentadorias. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentado por especial. Por quê? Porque, às vezes, o aposentado se aposentou por idade, por tempo de contribuição, mas no decorrer da vida dele, ele pode sofrer um acidente, ele pode ter uma doença, ele pode ficar com alguma invalidez, né? Que limite ele que ele precise desses cuidados. E ele também contribuiu com a Previdência. Por que só o aposentado por invalidez, né? Então, é algo excelente, algo maravilhoso na vida dos aposentados. Esse é o projeto de lei 10772, ele é de 2018, ele está aguardando designação de relator na Comissão de Finanças e Tributação. Ele acrescenta aí um dispositivo à legislação número 8.213, de 91, que dispõe sobre os planos de benefício de Previdência Social e de outras providências para estender a todas as aposentadorias esse acréscimo de 25% no valor da aposentadoria do segurado que necessitar de assistência permanente de outra pessoa. Então, a comissão aprovou o adicional de 25%, gente, aí está em etapa final, aí, né? Para todo aposentado que precise de ajuda permanente, ele está aguardando agora a designação de relator na Comissão de Finanças e Tributação, e a gente está lutando aí para que ele avance o mais rápido possível, para que seja concluído a votação, finalmente, desse projeto, depois de tanto tempo esperando, né? Então, vamos continuar na luta. O deputado Vicentinho, que é do PT, fez um discurso também a favor desse projeto, então, alguns deputados se manifestaram, né? Vários parlamentares sobre o assunto, e a gente espera que ele seja concluído, porque vai ser uma vitória muito grande dos beneficiários da Previdência Social. Agora, uma segunda informação que eu quero trazer aqui para vocês, e que também é de interesse de vocês, O STF pagou R$ 39 mil em segurança para o Tofuli, né? E a final da Champions, vocês viram isso? O ministro se ausentou da corte entre os dias 25 de maio e 3 de junho para poder passar uns dias fora do país, olha só, né? E o Superior Tribunal Federal desembolsou para essa saídinha dele R$ 39 mil em diárias internacionais para um segurança do ministro Dias Tofuli durante essa viagem à Inglaterra. Isso inclui a ida do magistrado à final da Champions League, e os pagamentos foram feitos para cobrir os custos entre 25 de maio e 3 de junho, período no qual o Real Madrid conquistou o 15º título do torneio. A informação veio do jornal Folha de São Paulo, o STF, ele confirmou a viagem do ministro, né? No exterior, e eles ressaltaram que as viagens não diminuem o ritmo de trabalho de Tofuli que segue produzindo votos e participando de sessões. Olha só, o STF não comentará questionamentos que individualizem seguranças, pois isso representa grave ameaça à segurança do servidor, da autoridade protegida e seus familiares. O custo de despesa é regulamente divulgado no portal de transparência do site, afirmou o Supremo. O tribunal também detectou que a exposição equivocada de nomes de seguranças que acompanham os ministros, após a Folha mostrar pagamento anterior a assessor de Tofuli, o órgão diz que corrigiu a forma de divulgação de informações sobre esses pagamentos. Destaca-se que os ministros são protegidos, caso necessário, em agendas institucionais ou não, porque o risco não ocorre somente na agenda institucional. Tal procedimento é mundial para as autoridades públicas. Então, anteriormente, o tribunal já havia gasto R$ 99,6 mil para que um segurança acompanhasse Tofuli em eventos em Londres e Madrid, conforme revelado pela imprensa. As informações sobre a recente viagem do ministro a Londres foram registradas em ordem bancária e estão disponíveis no sistema integrado de administração financeira. O Tofuli assistiu a final da Champions League ao lado do empresário Alberto Leite. Esse último preferiu no comentário sobre a ida ao jogo e negou ter custeado a despesa do ministro na Inglaterra. O Leite já esteve envolvido em eventos com autoridades brasileiras no passado e o STF falou que tem que gastar o dinheiro mesmo porque é questão de segurança para o ministro. Agora, eu quero saber o que vocês acham disso, né? Porque a gente vê tudo isso. Por que eu estou trazendo essa informação para vocês? A gente vê, ele gastou quase R$ 40 mil de dinheiro público para ver uma final de campeonato na Europa. Aí, depois, falam que não tem dinheiro para pagar um aposentado, que não tem dinheiro para ajudar uma pessoa com deficiência. Não dá para a gente engolir esse tipo de absurdo, de desculpa ferrapada, né? Que a gente fala de ministros, de governo, porque olha só quanto eles esbanjam na cara do pobre, do trabalhador, né? Então, a gente precisa, sim, continuar cobrando e lutando pelos nossos direitos, pedindo para ampliar esse adicional de 25%, pedindo 14%, pedindo tudo o que a gente vê que o aposentado merece, porque condição de pagar o Brasil tem, senão não ficava pagando R$ 40 mil de diária para a ministra ficar assistindo campeonato fora do Brasil ainda. Me poupe, né? Me poupe, se poupe, nos poupe, não é assim? E, gente, agora vamos trazer a notícia boa. Vamos falar de motivo para comemorar, vamos falar um pouquinho da suspensão de 180 dias dos consignados que foi aprovado no Senado, e eu sei que muitos de vocês têm interesse sobre esse assunto, por isso que eu trouxe ele aqui hoje, nesse dia do amor, dia dos namorados, né? Para vocês se manterem atualizados sobre a suspensão, o que é que aconteceu, por que o Senado aprovou, para quem que aprovou, quem vai se beneficiar disso e que pé que está, né? Então, a suspensão de 180 dias do consignado foi aprovada pelo Senado agora, na semana do dia 4 de junho. O Senado Federal aprovou um projeto de lei para a suspensão da cobrança de empréstimo consignado da folha de pagamento de aposentados, pensionistas e servidores. Não, eu vou explicar para vocês. esse projeto de lei, ele busca permitir que os aposentados e pensionistas que foram afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, ou seja, não é todo o Brasil, como eu falei no início do vídeo, mas é a galera do Rio Grande do Sul aposentada, pensionista, que eles possam suspender o pagamento do empréstimo consignado por até seis meses. E aí, eu vou trazer os detalhes do projeto de lei que vai entrar em vigor. então, gente, a gente vê que a suspensão do crédito consignado promovido no projeto de lei 1815 de 2024, ele foi aprovado no Senado, então, agora, dia 4 de junho, a medida visa favorecer aposentados. Então, gente, é muito importante, né, a medida favorece aposentados, pensionistas, beneficiários aí de programas de transferência de renda atingidos pelos recentes enchentes, então, com a aprovação do projeto de lei que entre em vigor, esse público poderá suspender a cobrança de consignado por até 180 dias. Dessa forma, os beneficiários não receberão desconto das parcelas do crédito na folha de pagamento e assim terão mais fôlego durante a recuperação dos danos causados pelas enchentes. A suspensão temporária também abrange aqueles que têm contrato firmados durante a vigência do estado de calamidade pública. Até o momento, a suspensão do consignado foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Agora ele precisa receber a aprovação da Comissão de Assuntos Sociais antes de seguir para a aprovação do plenário do Senado. Em seguida, o projeto deve passar pela sanção presidencial onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá até 15 dias úteis para sancionar a lei e com a sanção o projeto poderá ser... Oh, Bernardo! Ah, esse Bernardo, viu, gente? Ele fica causando. Então, com a sanção o projeto poderá ser publicado no Diário Oficial da União, permitindo que diversos gaúchos possam suspender o pagamento do consignado da Folha. E os bancos não poderão cobrar juros por essa suspensão. Essas parcelas que vocês ficarão sem pagar serão aí jogadas para o final do contrato para vocês quitarem com o banco no final do contrato. Então, vai dar um fôlego financeiro pelo menos o Rio Grande do Sul vai ser beneficiado. E com essa ampliação para o Rio Grande do Sul, gente, para ampliar depois para todo o Brasil é mais fácil. Então, vamos ajudar o Rio Grande do Sul, nossos amigos gaúchos, a conseguirem isso. Falta pouco para ser finalizado e a gente espera que se conclua logo. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fala aí. Obrigado, Bernardo. Obrigado. Fala um beijo. Beijo. Deixa o joinha para a mamãe. Deixa o joinha para a mamãe. Isso aí. Então, obrigado, um beijo, se cuidem e até logo.